Não sei se você lembra, foi engraçado pra caramba, ficamos aí, altas risadas. Foi um sequestro. Foi um sequestro, aqui é sequestro, né? Eu ia te perguntar se tu sabe que as pessoas falam pelas costas que tu sequestra o candidato. Pelas costas não, pelas frentes. Eles falam também pra ti? Fala, fala que aqui é o porão do sequestro. É, eles falam assim, o cara fala... Você vai lá no Vilela, então se prepara, né? É, tu vai no sequestro hoje, vai estar lá no sequestro. Eu, como sequestro, não, tu vai ver como eu cheguei aqui quatro horas e pouca de podcast. Exato. Eu com saudade da minha família, da minha vida. Chegou lá, meus filhos nem recomeçam, pai. Mas foi muito bom, cara. Queria te agradecer pela oportunidade aí de novo, gostei muito de participar, foi muito legal. E uma repercussão muito positiva, né? Então, cara, e eu não te conhecia, eu te conhecia só pela televisão e é incrível como... Como conhecer ao vivo é outra parada, né, cara? A gente confirma que o cara é um bosta. Incrível como você é, consegue ser pior. Às vezes sim, no seu caso não, cara. Eu só tinha visto cortes que te prejudicavam e vi no papo que você é muito gente boa. Comecei a seguir tuas paradas e vi que você... Que foi outra parada mesmo, né, cara? Aquele lance... O BBB, no final das contas, foi bom, né, cara? Cara, eu digo pra todo mundo, assim, que... Hoje ele foi... Ele acaba tendo sido bom na época, quando tu sai é ruim. É ruim, mas depois? Cara, é tipo assim, ó. Tem uma situação muito louca que eu acho que a maioria da galera no Brasil não entende, né? Que tipo, quando tu é um artista e tu mora muito nos extremos, assim... Eu acho que até mais no sul tem isso. Parece que tu tá isolado de tudo. Tu tá num outro país, né? Tem essa sensação. Ainda mais em Porto Alegre e tal. É, e tem, cara, tem uma galera lá que é famosa, que é estourada. E, cara, tipo assim, em Santa Catarina a galera já não sabe quem é. O cara não pode andar na rua em Porto Alegre e... Chegou em Floripa, ninguém reconhece. Que doido isso, cara. Então, tipo assim, o BBB, ele me proporcionou ficar conhecido, né? Nacionalmente. Nacionalmente. Aí foi uma... Eu também dei sorte que foi o último grande BBB, né? Verdade. Que foi o maior. E daí, tipo assim, foi ruim porque eu saí cancelado, mas depois... Tipo assim, ó, eu vim aqui no teu programa, eu fui em outros programas. Qual comentário? Porra, ele é engraçado pra caralho. Isso. Não é nada do que eu vi. Sempre, todo esse comentário, né? Tipo assim, a galera assim, porra, mas o Nego Dia é da hora, porra, mas o Nego Dia não é aquilo ali que os caras... Aí uma galera começa a seguir, a acompanhar. Exato. Aí começa a entender também que... Eu acho que hoje em dia, cara, as pessoas são mais esclarecidas. Sabem que tem uma edição no programa também, então as pessoas começam a ver as coisas que eu falei. Pô, tem sentido, o Nego não é louco, né? Tipo assim, porque... Não inventou, né? Na hora que eu saí falando, porra, esse Nego é sem vergonha, é louco, não sei o que, quer brigar com a Globo, com o Boninho, fez merda e não aceitou. E daí, no fim, a galera começou a entender e eu consegui, a partir dessas oportunidades, assim, converter uma galera. Que não te conhecia. Que não conhecia. Porque o pessoal do Sul já sabia. Isso, já sabia. Então, tipo assim, o BBB foi bom pra me deixar popular e, cara, é um bagulho que eu falo pra todo mundo. Eu nunca sofri um hate na rua. Tipo, nunca ninguém chega, pô, tu fez tal coisa lá, seu bosta. Não, as pessoas me veem na rua e querem foto. Exato. E, tipo, cara, hoje em dia, velho, a gente tá vivendo um momento, acho que até meio contrário, né? Parece que é bom ser cancelado. É. Tipo assim, tu é cancelado, tu estoura, tu ganha seguidor, fecha publicidade. Exato, cara. E, tipo, eu vou te dizer, tá até difícil ser cancelado hoje. Hoje não tem mais espaço, porque tem uma fila de cancelamento, né? Não, e outra. Tu arma todo um cancelamento pra ti, aí a Luísa Sonza vai na Ana Maria e faz um fiasco. Aí, enfim, tudo que eu programei a semana inteira. Pra ser cancelado. Pra ser cancelado, ela foi lá. Então, assim, tá difícil e outra. Eu acho que, como tem muita gente, tipo, armando esquema pra ser cancelado, pra daqui a pouco lançar uma música, lançar um negócio, as páginas de fofoca já estão filtrando o quem eles vão cancelar. Porque eles já pensam, não, isso aí tem cara de ser... Hoje em dia, pra ser cancelado, tu tem que pagar. Exato. Por favor, eu quero ser cancelado. Me cancele, não. Hoje tem que pagar, velho. Tem uma fila aqui, olha aqui. Tem uma galera na fila pra ser cancelado e hoje... Mas quem já foi cancelado tem preferência. É. Que é uma pessoa que aí relembre os últimos cancelamentos do Nego Di. A pessoa faz uma retrospectiva. Já vem uma retrospectiva. Mas, assim, eu vou te dizer que a melhor coisa da vida de ter sido cancelado, que eu falo pra todo mundo, é que eu não sou refém de porra nenhuma. Porque, tipo assim, qualquer merda que eu falar, as pessoas, tipo, tá, é o Nego Di. É o Nego Di, tá. Tipo, foda-se, ah, tá, o Nego Di falou, tá, mas se o Whindersson fala, porra, Whindersson, como é que faz isso aí, cara? Pô, logo tu, pô. Você tem que passar, né? Não, tem uma linha que depois você passa. O bom de ser cancelado é isso, é foda-se tudo, entendeu? E, cara, eu digo assim, ó, existem, eu acho que pra tu ser bem cedido e conseguir viver de rede social, que é muito difícil, né, e da arte, são dois extremos. Ou tu é muito querido por todo mundo, ou tu é muito odiado. Porque, tipo assim, ó, quando tu é muito odiado por alguma coisa, existe uma outra massa que vai te consumir. É. Tipo assim, ah, o Bolsonaro, ele é muito odiado por uma galera, mas a galera que consome, ele, eles amam ele pra caralho. O Lula, a mesma coisa. Então, tipo assim, agora, eu acho que quando o cara tá nesse meio termo que o cara, tipo assim, ó, tá sempre em cima do muro, não se posiciona em tal coisa, eu não posso falar, não posso fazer, o cara fica, tipo, mágoa de salsicha. É porque o contrário, o contrário, amor e ódio é a mesma coisa, só o sinal contrário. É, e tipo assim, é muito louco, porque as pessoas também... A indiferença é a pior coisa, né? Quando a pessoa tá indiferente pra você... Tipo assim, eu caguei pra tirar, aí é foda. Aí é foda. Tipo assim, eu caguei pra tirar, aí é foda.